Canções de Luz Foi assim que Marina resolveu chamar toda e qualquer melodia de louvor a Deus Afinal, quer sejam simples corinhos ou elaborados hinos Quer sejam famosas ou pouco conhecidas, modernas ou tradicionais Por serem antes de tudo melodias inspiradas por Deus Serão cada uma do seu próprio modo Sempre Canções de Luz Se erigiu Dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e de louvor Mas eu amo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Sim, eu ouvo a mensagem Da cruz Pois até morrer Eu a vou proclamar Levarei também minha luz Até morrer Até morrer Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre Levarei Levarei Sobrei Ele vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da cruz Eu a vou proclamar Eu a vou proclamar Levarei Eu a vou proclamar Eu a vou proclamar Tronto Tronto Até morrer Até morrer Correr Tronto Tronto Eu te amo Meu Deus Eu te amo Tanto E tu me amas Embora eu Não mereça E quanto mais eu sinto em mim Tua presença Mais cresce em minha alma O teu encanto Como criança E de cantar meu canto E a minha voz E a minha voz de amor Será intensa Meu coração Está farto E no entanto Mais me ofereces Tua graça imensa Como agradecer Pelo bem Que Deus feito a mim Que vem demonstrar Quanto amor Quanto amor Tu tens Ó Deus Por mim As vozes De milhões De anjos Não poderia E a minha voz A gratidão Do meu pequeno ser Que só pertence Sentir Te amo Vocês não querem cantar comigo? Vamos dar glória a Deus agora Adeus Temos glória Adeus Temos glória Que por nós Tanto fez Ele tem o seu Foi na cruz que salvou-me Seu poder restaurou-me A Deus temos glória Que por nós tanto pés Quero viver aqui Para adorar-te, Senhor E se surgir um louvor Ao Calvário seja-se Foi na cruz que salvou-me Seu poder restaurou-me A Deus temos glória Que por nós Que por nós Que por nós Tanto pés Que por nós 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 Seja o que for, tu me fazes saber Que feliz com Jesus sempre sou Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Sou feliz com Jesus E a vida eu anseio do meu Salvador Que em breve virá Me levar ao céu Eu te vou para sempre 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 Sou feliz com Jesus Com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Sou feliz com Jesus Eu te vou para sempre Meu Senhor Eu te vou para sempre Eu te vou para sempre Um Deus Eu tenho por vocês Um Deus soberano E vivo Um Deus Que é força Que é segurança Vitória E o que o mundo mais precisa Esperança Só no nome de Jesus Castelo forte é nosso Deus Espada e bom escudo Com seu poder defende os céus Em todo transe agudo Com fúria pertinaz Persegue Satanás Com artimanhas tais E astúcias tão cruéis Que gostou a fazer Rocha eterna Foi na cruz Que morris Este meu Jesus Quando eu Ao meu lado Subi E o teu amor O seu amor E rocha eterna Que prazer Eu terei Gente Viver Vocês sabem Ouvi contar A história De Jesus O rei E da glória Que do céu Desceu E aqui viveu Porque me quis salvar Ouvindo o sofrimento Que ele paga Que ele padeceu Eu morrendo Arrependi-me Aceiteiro Como salvadora Agora vocês Vitória tenho em Cristo Meu mestre divino Buscou-me Comprou-me Com sangue E remitou E com paixão Amor E da perdição Salvou-me Vitória Me assegurou Jesus Meu salvador Porque ele vive Posso crer no amanhã E vocês? Porque ele vive Demorou Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Estou cast-com E estou quezdão Cristo e Cristo Resultem tua presença Reunido-nos aqui Contemplamos tua face E rendemos-nos a ti Hoje em dia tua morte Doce vida a todos nós E no seu completo acesso A oração do Pai O céu que separa a paz Já não separa mais A luz que adora apagada Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer seu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui E te dar o louvor que é devido a minha vida Em seu louvor Em seu louvor meu coração quer cantar Comparar a Deus Sentir amor no ar Em seu louvor que é devido a minha vida Só pra Jesus de certeza De salvação Seu amor é nossa fortaleza É a luz do coração E te dar o louvor que é devido a minha vida E ter o louvor que é devido a minha vida E a luz do coração que é devido a minha vida Deixa eu louvar, meu coração quer cantar Louvar a Deus, sentir amor no ar De tanto eu louvar, de tanto eu louvar Deixa eu louvar, deixa eu cantar Deixa eu louvar, meu coração quer cantar De tanto eu louvar, deixa eu louvar Se te sentes oprimido e não podes louvar a Deus Se te sentes aprisionado pelas hostes de Satanás Se te sentes sem caminho e não sabes aonde ir Põe de lado os teus problemas Glorifica o Senhor vocês Glória a Deus O que cuida dos problemas Pode ser melhor, hein? Porque entriste o poder Glória a Deus Se te sentes desanimado É só louvar ao Pai amado Pois o mal de nós se afasta Quando louvamos Ele quer nos dar a vida Ele quer nos dar a paz Ele quer que nós saibamos Que somos filhos de um grande Deus Levantemos, pois, irmãos Porque a vitória te vir O diabo está vencido E a obra vai seguir Glória a Deus Porque cuida dos problemas Glória a Deus Porque em Cristo o poder Glória a Deus Se te sentes desanimado O quê? Ah, cês tão aí, né? Pois o mal de nós se afasta Quando louvamos Agora é com vocês, vamos lá Glória a Deus 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 Porque em Cristo o poder Amor Se te sentes desanimado É só louvar ao Pai amado Pois o mal de nós se afasta Quando louvar ao Pai amado Vamos, pois, dar louvores Oh, Senhor Vamos sempre o quê? Louvar 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 Palma, fogo em meu espírito Já mando a prosseguir Pega as palmas Com tudo o que eu desejo ser E aí? Se acreditar, terei vitórias E vou vencer Mas se desistir Não decoraram ainda? Vencer no mal Oh, Jesus Eu nem quero olhar pra trás Vencer no mal Oh, Jesus Agora vocês Derrotando É Vencer no mal aqui Nas batalhas vou seguir Para as trevas derrotarem fim E a verdade vem não surgir Vencer no mal Vencer no mal Vencer no mal Há um novo mundo em frente É Onde tudo é diferente Tem mais, hein? E não está longe daqui E pra chegar lá? Não tendo a fé Sendo um bom crente Você vai conseguir Ver o caminho Aqui deve seguir E vai cantando Como, hein? Vencendo Vencendo Você Eu nem quero olhar pra trás Vencendo Ah, Jesus Você de novo Derrotando Amém Amém Vencendo o mal aqui As batalhas vou seguir Para as trevas derrotarem fim E a verdade então surgir Vencendo o mal 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 Eu nem quero olhar pra trás Vencendo o mal 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 Foi numa triste manhã Que o Filho de Deus caminhou a sofrer Maria saiu para ver Seu Filho na cruz agora morrer Foi numa linda manhã Que Marta partiu de Jerusalém Dois anjos na tumba encontrou Trazendo-lhe as novas que Deus enviou Ressuscitou para o mundo crer Que Cristo é Senhor Pois em Seu nome as cobertas vão soar Se toda terra clama ressuscita Pois em Seu nome a verdade nascerá Porque Ele já ressuscitou Foi numa linda manhã Que Pedro e João saíram a morrer Surpresos não podiam crer Na tumba vazia e Cristo a viver Ressuscitou para o mundo crer Que Cristo é Senhor Que Cristo é Senhor Já ressuscitou para o mundo crer Pois em Seu nome a verdade nascerá Ressuscitou para o mundo crer Aleluia A própria vida para a minha salvar Tentei de toda forma Deixe alguém me esquecer Mas Ele não me esquecer Mas Ele não deixou isso me acontecer Deus nunca falha O amor de Deus não 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 falha, não 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 Deus nunca fará, ele não pode fazer Ter tempo ao tempo para o que você pedir, ele vai lhe dar Por quê? Nada é impossível, basta em desconfiar Deus nunca fará, o amor de Deus não paga, o amor de Deus não paga Mais alto! O amor de Deus não paga, o amor de Deus não paga O amor de Deus não paga, o amor de Deus não paga O amor de Deus não paga, o amor de Deus não paga O amor de Deus não paga, o amor de Deus não paga O amor de Deus não falha não Mas agora eu quero cantar um outro livro especial pra vocês Sabe por quê? A gente tem que dividir um pouco do nosso coração E quando tudo começou em mim Parece que faz muito tempo, né? Deus transforma tanto a gente Mas quando tudo começou em mim Eu queria ser autêntica, sabe? Eu não queria ser uma pessoa mentirosa De dizer uma coisa e a minha vida ser outra E essa é uma preocupação que eu tinha constantemente Que fosse a vontade de Deus maior na minha vida E nisso havia um hino Há um hino Muito lindo e muito especial Que transmitia e expressava Exatamente como eu me sentia Diante do Senhor Quando eu queria que o Senhor operasse em mim Eu queria ser como um vaso nas mãos de Deus Eu queria que Ele usasse todo o meu ser A minha voz é Tua Tu me dás a canção As minhas mãos seguras Com as tuas mãos O meu querer é só o Teu Vem, Senhor, me ensinar A Te obedecer Servir em Teu nome E sempre amar Usa-me Usa-me Tanto em mim Tanto em Teu amor Tanto vazio Usa-me Usa-me Viz em mim Quero ser só Teu Meu Mestre Meu Mestre Meu Senhor O Teu amor Me basta O Teu amor Me transforma e satisfaz Me satisfaz E o Teu desejo É encher este mundo Com a Tua paz Com a Tua paz Tu és a luz Que me guiará Nos caminhos Teu braço Me ajudará Me ajudará Abraçar O mundo Por Ti Fuza-me Usa-me Canção Rosane Viva em mim, quero ser só Deus Meu Mestre, meu Senhor Muzari Muzari Sabe, às vezes é muito difícil a gente compreender os caminhos de Deus. Esse hino que eu vou cantar agora eu dedico a uma pessoa muito especial na minha vida. Eu dedico a Letícia Carvalho Ramos, que partiu desse mundo há 15 dias, mas está na glória de Deus. E eu sei que às vezes é tão difícil a gente compreender, dói em mim também, sabe? Mas até mesmo o sofrimento é passageiro, quando a gente acredita num amor maior, num imenso amor, num pastor do coração. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, com você Letícia, para todo o sempre. Criador de tudo em mim E quando a solidão parece me sufocar Eu creio em ti, pastor do coração O Senhor é meu pastor Mantém meu coração O seu amor me abraçou O seu amor me abraçou Libertou-me enfim Por isso eu não temo não Se o mal chegar a mim Pois creio em ti, pastor do coração Pois creio em ti, pastor do coração Que lindo Eis a paz do coração Eis o caminho a seguir Por isso em ti, pastor do coração Por isso em face Agradeço 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 Eu creio em ti, pastor do coração Vocês são demais Você estava esperando essa também, tenho certeza Se o futuro está entre as crianças Precisamos ensiná-las caminhar Com beleza novo despertar Dar-lhes orgulho e paz Com esperanças Pra que em seus sorrisos nós Possamos relembrar o que passou Todo mundo quer ter um herói Sim, precisamos ter com quem nos comparar Mas eu confesso nunca tive alguém assim E por viver, não só Eu aprendi a depender só de mim Já faz muito tempo, enfim Que eu decidi sozinha caminhar Pois se eu vencer, se eu falhar Ao menos vivo como desejar Não me interessa O quatro eu vou perder Se algum dia chegar a vencer Porque o amor maior aconteceu em mim Eu encontrei o amor maior aqui dentro de mim Porque o amor maior é fácil de sentir Porque o amor maior é fácil de sentir Se você se amar melhor Vai conviver com este amor sem fim Eu acredito que os jovens são o futuro Teixe-los bem, mas deixe-los de viver Lá-los de vida Vá-los toda a belleza que possam Em sua vida Dê-los a sensação So bright to make it easier Let the children's laughter Remind us how we used to be Já faz muito tempo, enfim Que eu decidi sozinha caminhar Pois se eu vencer, se eu falhar Ao menos vivo como desejar Não me interessa o quanto eu vou perder Se algum dia chegar a vencer Porque o amor maior Aconteceu em mim Eu encontrei o amor maior Aqui dentro de mim Porque o amor maior É fácil de sentir Se você se ama melhor Para acontecer com este amor sem fim E quando o mundo percebeu A luz nos olhos meus Talvez já possam compreender Que o amor maior É Deus É Deus É Deus Os sinais Mostram em breve Eu vi A falta de um homem de amor Haverá luzes Por todo lugar Pois na volta Ele Ficará pra reinar Quem é? E as palmas, não vão dormir não, hein? Vambora! Os sinais mostram em breve A volta de um homem de amor E aí? Averão luzes por todo lugar Pois na volta Ele Ficará pra reinar Rei de amor Não é miragem Veio mais perto Chega aqui Rei de amor Rei de amor Tenha coragem De abrir e entregar o seu coração Agora você, vamos lá! E aí? Rei de amor Rei de amor De abrir e lhe entregar o seu coração Agora você, Raquel! De abrir e lhe entregar o seu coração Escudo as trombetas de Deus Enquanto o mundo não parece escutar Eu ando nos caminhos Eu ando nos caminhos do meu Senhor Enquanto o mundo cai a meu redor Eu sou um membro consagrado Da família de Deus Como com Ele morar Bem melhor nos céus Se tomou hoje um coro Sem igual Como quem canta pra Ele louvar Você tenta cantar por aí Mas todo mundo nem parece lhe ouvir A doce melodia que chama vencer Ainda é tempo de você aprender Então se você quiser comigo cantar Mas não sabe como vai começar É só você se entregar a Deus Deixar a voz do coração falar Escudo as trombetas de Deus Enquanto o mundo não parece escutar Eu ando nos caminhos do meu Senhor Enquanto o mundo cai a meu redor Eu sou um membro consagrado Eu sou um membro consagrado Da família de Deus Como com Ele morar Bem melhor nos céus Escuto a voz de um coro Sem igual Como quem canta pra Ele louvar Agora Escuto as trombetas de Deus Enquanto o mundo não parece escutar Eu ando nos caminhos do meu Senhor Enquanto o mundo Enquanto o mundo cai a meu redor Eu sou um membro consagrado Da família de Deus Vou com Ele morar Em melhor dos céus Hoje o coro Vem igual Como quem canta pra Ele louvar E o seu louvor Bem afinado com o meu É tão bonito pra Jesus escutar Faz quase dois mil anos Que Ele nasceu E ainda hoje estamos a celebrar Se você ouviu a voz de Deus Me chama Está cansado dessa vida levar Conheça Cristo Jesus Ele pode salvar E vamos juntos pelo mundo a cantar Escute o som da trombeta Eu quero sempre que você se lembre muito Amo Jesus E hoje quem está brilhando aqui Vocês não podem ver com esse foco de luz Porque quem está brilhando Está muito acima de nós Está em cada coração Amo Jesus Meu nome Jesus Meu nome Jesus Se vocês querem saber como é que é essa força Que vem de Jesus Vocês vão cantar comigo agora O rei O rei Da glória Quem é aquele que tem o poder Abra os seus olhos para ver Quem é aquele em quem devemos crer Jesus Cristo Ele é o rei Ele é quem nova vida nos dá Ele é aquele que devemos clamar Quem é ele exagerar Ele é o rei da glória Ele é o rei Ele é o rei dos reis Ele é o rei da glória Ele é o rei da glória Ele é o rei da glória E logo, logo, vem Ele é aquele que tem o poder Ele é aquele que tem o poder Abra os seus olhos para ver Quem é o profeta Quem pode ser Jesus Cristo Ele é o rei dos reis Ele é o rei da glória, ele é o rei dos reis Ele é o rei da glória que louva o rei Ele é quem morreu por todos nós Quem nos deu a salvação Ele é o rei da glória, ele é o rei dos reis Ele é o rei da glória que louva o rei Quem entre as nuvens do céu vai descer Abra os seus olhos para ver quem é Senhor de todo viver Jesus Cristo, ele é o rei dos reis Ele é o rei dos reis Ele é o rei dos olhos para ver quem é Senhor de todo viver Para sempre será Senhor Que logo vem Para sempre será Senhor Ele é o rei dos olhos Vamos fazer um teste? É, vamos lá! Tem muita gente É Que não percebe O quê? O quanto Deus tem a nos dar O quê que tem? Não acreditam Estão sempre prontos a falhar Eu não Porque você não tenta ser Da maneira que Deus quer Já tentou? Tenha coragem de dar minha vida E tudo, tudo que você tiver O quê que eu faço mesmo? Faça um teste E largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo pra você Vocês sabem essa, hein? Faça um teste E largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo pra você Esqueça do mal E quanto menos perceber Cristo vai dar tudo novo pra você Tô achando desanimado, hein? Saiba que o reino Saiba que o reino De Jesus Cristo De Jesus Cristo Não é somente pra você Agora vê Compartilhando Compartilhando Sua vida Você logo Vai saber E faz o quê? Faça um teste E largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo pra você Faça um teste E largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo pra você Esqueça do mal E quanto menos perceber Cristo vai dar tudo novo pra você Cristo vai dar tudo novo pra você Ah, já sei o que tá acontecendo É que tá mais depressa, né? É pra realmente acostumar Quero agora só os homens cantando Depois são as mulheres Os homens, vamos lá, gente Cristo vai dar tudo novo pra você Ele vai dar tudo novo pra você Ele vai dar tudo novo pra você Agora nós, vamos lá Faça um teste E largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo pra você Esqueça do mal Esqueça do mal E quanto menos perceber Vai dar tudo novo pra você Vai dar tudo novo pra você Ah, vai! Cristo vai dar tudo Ele vai dar tudo Tudo novo pra você Faça um teste E largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo pra você E agora nós, vamos lá E agora nós, vamos lá Faça um teste Ele vai dar tudo novo pra você Esqueça do mal E quanto menos perceber Cristo vai dar tudo novo pra você Ah, vai! Cristo vai dar tudo Ele vai dar tudo Tudo novo pra você Dentro de mim brilha uma luz Talvez tu não possas ver Se não há vez É que estás cego Ou talvez não conseguas compreender Que dentro de mim Brilha uma luz E eu sei Que logo vai saber Que essa luz A que me entrego Resplandece em meu viver É uma luz assim Tão forte Tão repleta de poder Uma luz sem sul Nem norte É como um novo amanhecer Sem tristezas Sem dores Sem mortes Pois com esta luz Seremos fortes E nunca mais Vamos sofrer Essa luz que está comigo Ilumina Os dias meus Essa luz que está comigo É o imenso O imenso amor De Deus Começar O novo caminhar Você nunca me mostrou Quanto tolo eu sou Eu devia orar Mas não sei o que falar Só me lembro tantas vezes Que eu só fiz errar O perdão não faz sentido Se eu não mudar Mas ainda assim Você me diz Eu quero te amar Te perdoar Seu imenso amor Que nunca me deixa ir Este imenso amor Como explicar Se o Senhor Está dentro de mim Sei que um dia ainda vou Me encontrar Como ser Não pude ver Que você me amava Antes de me conhecer Eu sei que vou sofrer Quando perceber Que nenhuma das promessas Eu vou te manter Não sou nada neste mundo Se eu não posso crer Mas ainda assim Você me diz Eu quero te amar Te proteger Seu imenso amor Que nunca me deixa ir Você Vou explicar Se o Senhor Está dentro de mim Sei que um dia ainda vou Me encontrar Este imenso amor Como explicar E o imenso amor Que nunca me deixa ir Este imenso amor Como explicar Se o Senhor Estou dentro de mim Sei que um dia ainda vou Vocês Eu sei que um dia ainda vou Me encontrar Me encontrar Me encontrar Acredito no amor No amor de Cristo O meu Mestre O meu Mestre sempre cuidará de mim Até o dia da glória celeste Acredito no amor No amor que dura para sempre Nunca desamparará Todo aquele que com fé o sente Que amor incomparável Só podia mesmo achar Em Cristo Jesus Meu Mestre E na volta de Jesus Eu com Ele subirei Com Ele eu viverei Encontrei Encontrei o amor Quando me enchei E a Sua mão Tocou-me Quero assim ficar Com a Sua luz E só te amar A Jesus Acredito no amor No amor de Cristo No amor de Cristo O meu Mestre Sempre cuidará de mim Até o dia da glória celeste Acredito no amor No amor que dura para sempre Nunca desamparará Todo aquele que com fé o sente Todo aquele que com fé o sente Que amor incomparável Só podia mesmo achar Em Cristo Jesus Meu Mestre E na volta de Jesus Eu com Ele subirei Com Ele eu E você Viverei Viverei Encontrei o amor Quando vem Jesus E a Sua mão Tocou-me Quero assim ficar Com a Sua luz E só te amar Jesus Tocou-me Quero assim ficar Com a Sua luz E só te amar Só te amo, Jesus Só te amo, Jesus Ó, Jesus Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Com a sua luz e sorte a amar Jesus Com a sua luz e sorte a amar Jesus Eu quero só que você saiba que eu realmente amo vocês Com esse amor que nós vamos cantar agora Amor em qualquer língua Te amo, we should tell Eu te amo, Bill Se te amou-me, Senhor I love you São tão diferentes Pois se cantarmos juntos O mundo vai ouvir Amor em qualquer língua De todos nós fluir Mostramos Para quando o homem descobrir Que o amor é o dom maior Talvez Amor em qualquer língua De todos nós De todos nós fluir Amor em qualquer língua De todos nós fluir Amor em qualquer língua Amor em qualquer língua Amor em qualquer língua Amor em qualquer língua De todos nós fluir Amor em qualquer língua 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 Minha filha! Olha que princesa! Minha filha e meu filho postiço! Quer dizer uma coisa? Vamos colocar essas flores aqui e a gente vai cantar de pé mesmo pra finalizar. Faça um teste! É! Então tá! Vamos lá, todo mundo! E tem muita gente que não percebe o quanto Deus tem a nos dar. E aí? Não acreditam em suas preces e estão sempre prontos a falhar. Que isso, meu Deus! Porque você não tenta acerter da maneira que Deus quer. É! Tem a coragem de dar minha vida e tudo, tudo que você tiver E aí? Faça um teste! Faça um teste! Faça um teste! E marque o mundo agora Joga pra lá! Vamos jogar pra lá! Vamos jogar pra lá! Você logo vai saber Você logo vai saber Eu faço o quê? Faça um teste! Faça um teste! De novo! Faça um teste! Faça um teste! Ele vai dar tudo novo pra você e o mal! Despeça do mal! E quando o medo você tem É! Isso vai dar tudo novo pra você! Chuta aí, Jaú! Chuta aí! Putz mal, putz mal! Vocês estão perdendo a festa! Sala delícia aqui em cima! Vamos lá, gente! Faça um teste e largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo pra você Não seja culosa, hein? Faça um teste e largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo pra você Esqueça do mal e quando menos perceber Isso vai dar tudo novo pra você Cristo vai dar tudo, Ele vai dar tudo, tudo novo pra você Tchau!